Às 11 da noite, o suspeito aparece andando pelo bloco A em direção ao bloco da frente. Ele veste camisa preta e boné. 20 minutos depois, Ieda Riso aparece saindo do bloco B. Ela vai em direção ao carro, que está estacionado, e o suspeito segue atrás dela. Espera a psicóloga entrar no carro e anuncia o assalto. Ela reage saindo do carro, mas acaba levando um tiro. A vítima fica no chão e o suspeito corre na direção oposta. Os vizinhos registraram o momento em que Ieda foi socorrida pelo SAMU. Ieda Riso mora na 206 Sul. Estava visitando um amigo na 408 Sul, local onde o crime aconteceu. A tentativa de assalto foi por volta das 10h30 da noite. Quando Ieda deixou o prédio e seguia para o estacionamento. Vi um rapaz chegando por um lado, uma senhora tentando entrar no carro. E um encontro entre eles, ele volta correndo em disparada e ela segue para a calçada do outro lado. E logo em seguida sendo atendido por pessoas, pelo porteiro do outro prédio e por um suporto amigo dela. Nós conversamos com um amigo da vítima que ajudou no socorro. Ele está muito abalado e não quis gravar entrevista. Ela está internada aqui no hospital de base. Ele disse que ela fraturou três costelas e também perfurou o pulmão. Ieda está na ala vermelha. Não está conversando, mas aparentemente está bem. Esta vizinha que não quer se identificar disse que não sai mais de casa à noite. Porque eu tenho medo. E aqui nós estamos vivendo na mais completa insegurança. A gente não vê um carro de polícia andando por esse local.